A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Vale a boca, aí vem a patroa me queimar. A noite irei ao seu quarto, poderemos conversar. Agora fiz o que amo pra ela não nos passar. Já carreguei tanta água, já risquei todo o fumar. Já acordei o amor, fiz o lanche e o jantar. E ainda tenho que essa roupa toda lavar e passar. Marinha, já é noite e na fute tenho medo de ficar. E nesse pequeno quarto, como a água posso arranjar. Para cuidar dessa trouxa, enxugar depois passar. Marinha, vai reforçar, fiz o pano cujo eu. Deixa aí, vem quietinho, deixa aí, vem quietinha. Fui cortada já, adormeceu. Agora vou me arranjar com o homem. Sim, falta logo. Música Amém. 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 Ele está com o fim, como o príncipe de Joivá, são desejados, 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 mas que para ver, já cheguei, o cofre vou estragar. Este é o rei do Tiritipi, do meu príncipe encantado, vim trazer coroa e anel, comigo estava o gostado, neste cofre, agora ele poderá ser coroado. Maria, afinal chegante no reino, no raio do sol dourado, cumprindo tua palavra, o juramento prestado, teremos coroação e a festa de noivado. Tudo muda de figura, tudo muda de pensão, afinal estou segura com a paz do coração, mas me diga, quem são eles? Meus amigos, meus irmãos, no reino do Tiritintim, existe grande união, seja bicho, árvore ou gente, é tudo igual, tudo irmão. Mas a festa está rolando e lhe garanto a maior que já se fez nesta terra. Vamos lá! A festa do casamento, aquele corpo engraçado, com o reu, com o reu, com o reu, com a força, até ficar enjoado. E os corpos que mandaram, um copinho de melado, para pagar o encorregor, para fazer a sua olhada. Aí o jovem que errou, ficou tudo no estado. E os corpos que mandaram, um copinho de melado, para pagar o encorregor, para pagar o encorregor, para pagar o encorregor, para pagar o encorregor, para pagar o encorregor. E os corpos que mandaram, um copinho de melado, para pagar o encorregor, para pagar o encorregor, para pagar o encorregor. Essa é a escola do ensino fundamental, o matral do encorregor do bobirão. É da rede municipal. Após aí, eu vou apresentar os professores, a distribuição do... E aí, eu vou apresentar os professores, a distribuição do encorregor. O que é isso?